Ela fica nesse embate de dizer, meu Deus, o que que sou eu? O que que acontece comigo? O que que essa alma, o que que passa dentro de mim? E como eu vou expressar isso? Olá, professora, boa noite. É, porque quando foi dito que o tema era Clarice Lispector e psicanálise, a página da editora estourou e ficou aquela expectativa enorme, é Clarice Lispector, Clarice Lispector, e aí então eu percebi que gerou uma repercussão com o tema, e as pessoas perguntando se iriam abrir para perguntas, então vamos ficar aqui à vontade. Vamos só esperar mais 30, pouquinhos de segundos, só para ele dar mais disparos, para as pessoas ficarem atentas, mas nada que demore muito. Como é que essa história de disparos, como é que é isso? Quando a gente entra no ao vivo, como agora nós estamos, ele fica avisando a todos os seguidores que tem uma live, e fica convidando, como olha, tem gente ao vivo, vai lá, tem gente ao vivo, vai lá. Então ele fica dando esse disparo, que aí não é bom você entrar no Instagram já falando de imediato, que é para dar esse tempinho, que é para as pessoas irem entrando. Veja que os números vão subindo, ó, o tempo todo aqui, que pessoas vão subindo, nós já estamos em quase 300 pessoas, ó, já aumentou, que ele vai dando tempo para chamar e dizer que... Vai funcionar, né? Isso, isso, ó, a gente já está passando de 300 espectadores, ouvintes, e aí, e por aí vai. Esse tempozinho que vai pedindo. A gente vai fazer uma marcasinha maior, a gente já dá início. Essa conversa, nós estamos fazendo aqui, professora, é uma rodada de lives, por meio da Editora Horizonte, que é sobre os 100 anos da Clarice Lispector. Tivemos uma passada com o professor Luiz Gomes, que é pesquisador do teatro de Clarice, fez na USP também. E agora com você, e teremos outros também, outros autores e autoras, pesquisadores e pesquisadoras, que debatem o tema da Clarice em 100 anos. Então, está sendo, assim, um projeto interessante, porque tem agregado diversos nomes e diárias diferentes, né, que tem trazido para essa discussão dos 100 anos. Bom, pessoal, eu vou fazer só um textozinho aqui de abertura, posso ir, professora? Dá bala. Bem, vamos lá. Diante de todos os processos de subjetivações e simbolizações humanas que estamos inseridos, entre eles as comemorações, neste ano de 2020, comemoramos o centenário de nascimento de uma das autoras mais importantes da tradição da literatura mundial e brasileira. Para comemorar 100 anos, 100 anos do nascimento de Clarice Lispector. Por meio da Editora Horizonte, com o projeto Clarice Lispector em Cenas, para comemorar 100 anos, estamos realizando lives, bate-papos com autoras, autores, pesquisadores e pesquisadoras que têm trabalhos sobre a escritora. Nossa conversa de hoje é com a professora e psicanalista Maria Lúcia Ohmen. Maria Ohmen, como todos vocês conhecem. Ela possui graduação em psicologia pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em psicanálise na França, doutorado em psicanálise na Universidade de São Paulo, com o seu tema principal, eu diria, capital, que é o No Linear do Silêncio e da Letra, Traços da Autoria em Clarice Lispector, publicado pela Edusco e pela Boitempo, que é esse livro maravilhoso aqui, que muita gente, inclusive eu, passei a conhecer a professora Maria Ohmen, por meio deste livro, que é sua tese de doutorado defendida na USP, sobre Clarice Lispector, em que ela analisa três obras. Professora, 100 anos de Clarice. Bom, poderíamos começar por diversos aspectos da autora, mas por que hoje, uma das mais badaladas, e o que a senhora diria que atrai tanta gente para uma live como essa, quando você vai falar em Clarice Lispector? Por que ela atrai tanto? Olha, eu vou te dar uma resposta muito simples, que vale para Clarice, vale para o Machado, vale para o Shakespeare, vale para o Freud, vai. É como se a gente, de vez em quando, tivesse alguma alma humana que conseguisse cifrar a alma humana numa linguagem humana, o que não é fácil. Nenhuma dessas três partes do que eu te falei é fácil. Tudo isso é desafio. Então, esse livro que você mostrou, que sim, foi um doutorado, ele vai mostrar como grande parte da obra da Clarice, sobretudo os três últimos romances, né, que são esses que estão aí dentro, ela fica nesse embate de dizer, meu Deus, o que que sou eu, o que que acontece comigo, o que que essa alma, o que que passa dentro de mim, e como eu vou expressar isso. E por que que Clarice fala com a gente? Porque ela, de alguma maneira, conseguiu fazer duas coisas, expressar isso e expressar o que não dá para expressar na verdade. Então, ela também ficava buscando a linha da entrelinha, no impossível do dizer, no... É uma coisa que fala com a gente. Fala com o que a gente sente e fala com o que a gente sente e não consegue nem dizer. Então, é esse tipo de conexão que a gente consegue ter, mesmo quando é no impossível da conexão, né? Então, a gente se reconhece. A gente se reconhece até numa perdição, até no enigma, até no... Enfim, no epifânico, até em comer uma barata e tentar chegar em algo justamente além do humano, além das palavras, e chegar numa base do vivo, né? Como se a gente conseguisse dizer algo do impossível da vida, do enigma radical da vida, né? Acho que a Clarice, ela é grande aí, né? Ela é grande aí. Professora, eu sempre tive também uma dúvida e vou aproveitar para perguntar para uma professora de teoria da literatura e uma psicanalista. Se Clarice tivesse feito análise, ela teria escrito as obras que ela escreveu? Como ela escreveu? Desculpa se é uma pergunta um tanto capciosa. Essa é difícil, porque assim... A gente sempre imagina que quanto mais que a criação tem algo de loucura, né? Sim, sim. Também imagina que fazer análise é tirar da gente a loucura ou tirar a gente do caldeirão da loucura que poderia ser criativa, né? Isso. A gente fala, não, 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 deixa lá. Se não fosse a loucura, não existiria um Van Gogh, né? Deixa lá. Agora, eu vou te falar, eu vou derrubar tudo isso, porque, um, você sabe que a Clarice fez vários tipos de terapias, né? Sim. A Clarice fazia umas terapias um pouco individuais, um pouco em grupo, a Clarice teve várias mediações... Ela usava cartas com o Hélio Pelegrini sobre isso, não é? Ela discutia esse tema com... Ela era advertida, inclusive, do inconsciente. Ela é quase uma... Ah, vai, vou usar aqui quase uma das vozes psicanalíticas, sem ser... sem exercer essa técnica, né? Sem trabalhar com isso. Sempre quem está com a palavra, sempre quem está ali bordando a palavra, tem algo... É a letra, né? É o literário, é a literal. É a lavoura da palavra, é a cultura. Então, é literatura, é uma lavragem. Então, não tem como você, pela fala, não chegar em você e não chegar no que você nem sabe que é você. E isso é uma análise. Escrever... Sabe quando você começa de um jeito e o texto te leva para outro lugar? Ou ela mesma dizia, vou criar... Eu comecei a fazer o lustre. Ela tem... Ela fez o primeiro, né? Perto do Coração Selvagem, o primeiro romance. Depois ela falava, bom, e agora o que eu vou fazer? Aí, vamos lá, o lustre. Ela falou, nossa, eu comecei de um jeito e terminei de outro. Ou a Macabea, da Hora da Estrela. A Macabea chegou em mim, tocou em mim e aí foi revelando uma parte de mim que nem eu sei o que é aquilo. que é a nordestina, que é a judia, que é mulher, que é homem, que é o narrador Rodrigo, que é altamente complexo como estrutura. É um romance pequeno, mas ele é complexo. E eu adoro o filme da Suzana Amaral, que, enfim, morreu faz pouco tempo já, depois de ter feito bastante coisa e ter deixado a Marcélia Cartacho, né? Atriz maravilhosa, assim, ímpar. Ganhou um prêmio, né? A parte desse filme. Ganhou, enfim. Ela é a Macabea que vem na nossa mente, né? Mas, assim, o filme não revela a densidade literária do romance, que tem essas camadas, né? A Macabea, Olímpico, Glória, depois uma outra estrutura do narrador, que é o Rodrigo, que vai sendo o porta-voz daquilo, a voz narrativa, e a própria Clarice, que está lá na abertura, né? Num prefácio do autor. Ela joga com esses lugares de autoria, de narração, para dizer, assim, onde eu estou indo? Que eu estou falando e estou chegando. Estou falando barra escrevendo, e estou chegando em descobrir o eu, o avesso do eu. Você quer coisa mais analítica que isso? Então, é assim, será que a análise, agora para chegar na psicanálise, aquela que você também vai falando e vai dizendo, será que ela não é um processo profundamente criativo? Porque você também vai inventando. Você descobre, você descobre coisas de você, mas uma outra parte, você cria, você cria, não é que você descobre a si mesmo, você lembra, escreve a história, reescreve e reinventa. Você inventa o que ser, você inventa um ser no mundo, então você faz uma obra que é você mesmo, e que vai se desdobrar no mundo de vários jeitos, você vai se oferecer como, enfim, escritor, pintor, literato. Eu vou te falar, na prática, acho que nenhuma psicanálise salvou a ninguém da sua grande, do seu grande drama, aliás, do drama talvez tenha salvado, não quero, mas assim, do seu grande trágico, a psicanálise nunca salvou a ninguém da loucura, do trágico e da vida ela mesma. Então, se você tem medo de se mediocrizar com a análise, é que tem algum problema com a sua análise. E se você tem insegurança da sua potência criativa, é que você está usando o caminho da palavra para ficar num blá blá blá, para ficar nessa linha só, que é justamente isso que a Clarice queria demolir, que isso é o mais interessante, isso, Água Viva, o que ela vai dizer, a pintora, que é a narradora de Água Viva, vai o tempo todo dizer o quanto o que ela diz está aquém e além da linha e da fala. E assim, Água Viva talvez seja um dos textos mais analíticos que eu já li. E ambos mexem com o processo de criação, tanto Água Viva como Rodrigo S.N. Estão criando. Tem, como diz, a autoria e a criação consciente e inconsciente ali. Então, então, não existe isso, não existe consciente aqui e inconsciente ali. Como diria o Lacan, é aquele, aquela faixa de moedos, né? Aquela, como se fosse, se tem uma faixa, assim, esse cilindro que tem duas faces, lembra? Que é interna e interna. a topologia, que é a topologia na Lacan, mas o Lacan usa isso, ele faz essa dobradura, né? Você pega aqui e faz uma torção. Aqui está meio capenga a minha faixa de moedos, mas assim... Não dá para entender. Moedos, que se você tem a formiguinha andando aqui, né? Deixa eu fazer para você, ó. Como se fosse o Escher, um desenho do Escher. Põe a formiguinha aqui, ó. Aí você está andando aqui, ó. De repente, onde você está? Aqui, ó. O plano. Aqui dentro. É. A faixa tem uma face. Se você começa a andar aqui, você vai ficar andando até morrer. Você está indo no infinito, ó. O dentro e o fora. O dentro e o fora. Interior e exterior. Consciente e inconsciente. É tudo junto. É tudo apermeável. Então, o silêncio e a letra, que é o título do livro, é tudo junto. Porque não tem como você falar sem pausa. Se eu boto aqui um monte de letra esmagada e faço uma sopa de letrinha, uma maçaroca, a gente não se... A gente tem que ter a pontuação, né? O respiro, vírgula, tracinho, ponto e vírgula. A gente faz o micro silêncio para dar o sentido. Então, enfim, água viva, hora da estrela, sopro de vida, GH, todos os contos, felicidade clandestina, laços de família, enfim, tudo. E os analisantes, e cada um na sua análise, é sempre a criação. Não tem uma sessão que não seja alguma coisa que você vem e coloca na roda. E que você está querendo saber. Você está querendo... Relacionando, só retomando um pouco essa questão do inconsciente com o consciente. Então, o ato de criar é claríssimo. Vamos pegar a claríssima à nossa altura do momento, evidentemente. Quando cria, ela está consciente. Ela tem... O artista, de maneira geral, ele tem essa consciência? Não, você está... Poxa vida! Vai, termina aí. Eu não quis te interromper, Douglas. Não, não. Tá. Era um tipo mais de provocação do ato criativo, relacionado ao inconsciente com o consciente. Como a senhora demonstrou, por meio da formiguinha que permeia de um lado para o outro. Você está consciente? Você está um pouco, mas você também não está, porque é só depois que você fala, nossa, olha o que saiu. Não é? Isso, quando você escreve ou quando você está falando na sessão, você vai falar, então, eu queria te falar hoje. muitas vezes o início de sessão é assim, porque hoje eu vim aqui dizer o que eu queria te falar, o que eu pensei, o que eu queria te trazer, ou essa semana, ou desde que a gente se falou anteontem, aconteceu isso aqui. Ah, mas agora que eu estou falando para você, estou me dando conta o que? Ou quando você vai no bar, conversa de boteco, você vai no bar e daí você fala o que? Ah, tal, 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 chora lá as pitangas, bebe umas, usa os aditivos que você quiser, chega uma hora que você fala, nossa, onde que eu vim parar? começa a chorar, começa a rir, começa a chegar à conclusão que o seu casamento acabou, começa a chegar à conclusão que você, na verdade, ama a tal pessoa, que você odeia tal outra, que você fez uma bobagem, você tem consciência que você está criando aquela verdade? Você está pensando agora eu vou ter um insight? É assim? Não é? Deixa eu decidir, deixa eu escrever aqui. Não, vai indo. E quando você está indo para um lado e que depois a coisa que sai de você é como se fosse uma corda que te puxa. A corda te puxa para o outro lado. Você está indo para cá, tem que ir para cá. Eu estou fazendo um livrinho agora sobre a pandemia, que era um livrinho, um e-book, um livrinho impresso curto, e aí tinha x mil caracteres. Tudo bem, a gente que faz texto normalmente esse é o acordo, você tem uma editora, você sabe, faz um artigo para mim quatro mil, doze mil, cinquenta mil, cem mil. Tudo bem. Aí eu estou lá fazendo, pensei, fiz arquitetura do que eu quero fazer. Mais ou menos pensei, mais ou menos tive a ideia. É um pouco criativo. Sento para fazer, estou lá, de repente, errei tudo, ultrapassei total e comecei a falar e comecei a falar de uma coisa, vim da onde? Em outra. Aí eu pego e falo para o editor, ó, eu acho que eu vou atrasar e eu acho que vai ficar um pouco mais comprido, pode ser? E eu acho que eu estava pretendendo falar desse jeito e acabei inventando outra coisa. Não acabei inventando, saiu de mim outro tipo de percepção. Então, como é que é isso? E é um tipo de criação reflexiva, né? Que ela tem uns enquadres. Não que a ficção também não tenha alguns enquadres, mas você imagina você inventar, você quer se deixar, acho que a coragem do grande autor é a coragem de se deixar ultrapassar pelo aquilo que você mesmo cria. Pronto, exatamente, concordo. É a mão do domínio que você quereria conscientemente ter sobre a sua obra ou sobre aquilo que você está fazendo. É justamente você deixar vir. E fazendo essa relação, você percebe no processo muito isso, em várias obras da Clarice, mas na hora da estrela está muito presente, eu vejo, e também na Paixão Segundo GH, esse transbordamento. vai ultrapassando o limite dela própria autora. Não sei se a senhora concorda ou também vê dessa maneira. Tanto que depois ela vai, por isso que eu peguei esses três, né, no livro. No livro, é um sopro de vida, a hora da estrela e água-viva. Sim, nos romances dos anos 70, que a Clarice morreu em 17, né? Hoje, a gente está fazendo o centenário de nascimento, que foi em dezembro, mas enfim, a gente está no ano, né? Então, ela vem vindo, eu diria assim, é como se a linguagem da Clarice fosse cada vez mais se desencarnando. ela vai, ao longo do tempo, né, ela vai abrindo mão, nunca ela foi a rainha das histórias, no sentido de narrar muitas histórias e eventos e acontecimentos externos. Ela sempre fez uma narrativa, o fio condutor sempre foi muito mais a realidade interna, a realidade psíquica, né? Desde Joana, desde perto do Criado de Criagem, desde alguma coisa que vai a Joana menina, a Joana mulher e vai transitando, é ultra analítico também, porque é você agora e você com aquele resto do seu ser que você já foi, que é o que a gente carrega, é o que a gente é. Mas é como se com o passar do tempo ela fosse cada vez mais abrindo mão disso, justamente dessas narrativas da realidade externa e fosse ficando cada vez mais imersa numa realidade interna e na realidade da letra. Água viva é muito mais o que que é expressar, o que que é dizer, o que que é não dizer, o que é querer dizer e não conseguir, o que que é chegar, o que que é chegar no outro. É como se o que ela tivesse colocado com a Lore, com a Lore e com o Ulisses, quando você tem talvez um dos raríssimos aspas, romances da Clarice, alguma relação homem-mulher que está colocada, o livro dos prazeres, é uma ideia, uma possibilidade de laço com o outro, de linguagem. Então lá ela faz a genealogia dessa possibilidade de encontro com o outro. Depois ela vai se perguntando, mas como é que é que eu chego? E a Macabeia é quase a impossibilidade desse diálogo. a relação Macabeia e Olímpico é muito curiosa, porque tu é besta, Macabeia. É como se fosse masculino que tem uma certa variedade, uma afirmação defensiva de uma virilidade que não sabe muito bem como se colocar no mundo e tem o dente de ouro e a fotografia e aquela moça que dói. me dá uma aspirina, porque aqui dentro dói. Então, é como se a Clarice ela fosse cada vez mais chegando no osso da relação quase impossível de cada um com o outro e de cada um com a linguagem. Então ela vai e no entanto esse livro continua. É assim que ela termina a Água Viva, é assim que ela termina a Hora da Estrela e um Sopro de Vida. Não tem... Não dá pra dizer e no entanto o que é. Só tentar dizer de novo. Então a vida é isso, né? Como ela diz, ultrapassa viver, ultrapassa todo o entendimento. E ao mesmo tempo tô eu aqui de novo tentando falar. precisando... E esse silêncio, professora, quando você coloca, a senhora já anunciou um pouco antes esse silêncio que vem na vírgula, que vem na pausa, que vem na travessão, que vem na respiração, esse silêncio também da própria, da vida em processo que é mimetizada no romance pela linguagem do escritor. como é que a linguagem fala do silêncio? Qual é essa dialética mágica? A linguagem falar do silêncio. É, então... Ou esse linear, que eu acho lindo o título de sua tese quando é colocado esse linear do silêncio da letra. É, que é um pouco aquele desenho da faixa de Moelhos que eu fui fazendo aqui, né? Na verdade, assim, é quase o impossível dessa dialética. Nem dá pra dizer, porque... E ela diz isso em Água Viva. Eu tô querendo pegar o it. E agora que eu escrevi, agora já não peguei. Então, se eu tô te falando o it, se eu tô te falando do impossível de dizer e tô dizendo o impossível do dizer, então já não tô podendo mais dizer. E é isso que... Por isso que eu usei um tanto do Lacan com RSI, que é um referencial básico, né? Que é outra figura da topologia, que é um novo romeano, real, simbólico, imaginário, que eu sempre... Porque é uma tríade fundamental, né? Assim como id, eu, supereu pro Freud. Então, tem o real que ele quer ser bordejado, ele quer ser capturado pelo imaginário e pelo simbólico. Nós, humanos, somos seres condenados ao sentido, a criar sentido, a dar sentido e a buscar o tempo todo escavar, arranhar o real com construções imaginárias simbólicas. esse é o nosso destino, isso é a nossa perdição, isso é a nossa arte também. É isso que a gente tenta. Estamos fadadas a essa questão da existência. É. como você falou. No caso, o escritor, ele silencia e ele fala na obra. No divã, se nós levarmos para a experiência do divã, para os colegas psicanalistas que estão aqui, inclusive psicanalistas em formação, o silêncio no divã, como é que ele é analisado? Às vezes, que o paciente, o analisando, vai só para sentar, silenciar um pouco, falar, no entanto, ali também ele está criando. Ele também está em análise. Significa, ou melhor, não significa que ele não esteja em análise. Você sabe que pode ser tanta coisa, né? E mesmo uma parte desse trabalho, e que não vai dar para a gente abordar tudo aqui, mas assim, só para deixar cápsulas assim, tem uma parte do silêncio que é gestação, que é criação. que é aquele momento em que não dá para dizer ainda, peraí, não sei, não sei nem pôr em palavras, então pera. Então, tem um tanto que você sustenta, né? Como dizia o Winnicott, às vezes você precisa dar tempo, às vezes a pessoa que está lá, ela precisa só estar lá e que lhe seja permitido estar diante do outro. simplesmente sem falar nada, só pela presença. Você suportar a presença de alguém, sabe? Quando você não conhece alguém, você senta do lado, você fica meio assim, e que você precisa de intimidade, ou mesmo o marido, filho, amigo, namorado, você precisa de um tempo de intimidade para suportar ficar quieto. E você sabe que tem gente que não consegue, que fica falando, e que fica colocando, e não deixa acontecer aquele vazio, como se ficasse constrangido diante de um vazio, ficasse um buraco de angústia, um precipício. Então, também é acolher, também é sustentar um vazio, é tempo de gestação, e também, às vezes, é resistência, é repressão, é mordaça, é você ser silenciado, censurado, costurado a boca. Então, a gente, assim, as mulheres foram silenciadas, os negros silenciados, né, tem todo um processo de redescobrir a história africana, a história da negritude, das religiões, dos filósofos, dos pensamentos, não é? Silvio de Almeida, aquele Roda Viva incrível, vamos retomar, como que a gente pode retomar e recolocar um lugar na história, no pensamento, na arte, refazer isso que foi silenciado. Então, também tem isso na obra da Clarice, também tem aquela que não tem a Macabea, ela é tudo isso junto, porque também não tem voz. E ainda tem um outro ponto que, assim, ela, vou dar um spoiler gigantesco aqui, mas ela sai da Cartomante com um marketing de vida, uma propaganda luminosa de futuro e atravessada por um uma Mercedes Benz. Então, também é a força de trabalho, também é uma potência criativa que é ceifada por uma lógica do grande capital. Não deixa de ser, como ela mesma diz, na inspiração ali para fazer esse romance, foi quando ela estava na feira nordestina do Rio e ela viu um olhar de perdição de uma moça, sem lugar naquela cidade. Então, aquela sensação um pouco de deslocamento radical desse sujeito, de não estar à vontade naquele corpo, naquele tempo, naquele espaço, podendo se apropriar. Então, é você não ter a possibilidade de apropriação de si, do mundo e a propriedade. Então, a gente tem inúmeras camadas dessa destituição, né? Então, como, para juntar lá com o começo, para fechar aqui, como é que a gente vai atravessar essas várias camadas para poder bancar esse silêncio que pode ser gestação do novo, que pode ser um atravessamento em direção ao que você ainda não conhece, que é a coragem a ver com o desconhecido, com um certo medo disso e ainda a potência da criação, que não existe se você não funda uma fissura da ignorância. Eu não sei, eu estou em crise, eu não conheço, eu não tenho ideia, ou eu estou perdido, porque aí você vai inventar um caminho. E aí quando ela vai dizer ao final, quando escreve está morta, a famosa entrevista para o Júlio Lerner. Essa entrevista é o que eu recomendaria vivamente, a última gravação para morrer. E tem até uma outra parte interessante, quando o Júlio Lerner pergunta, que conselho a senhora daria para os escritores brasileiros contemporâneos? aí ela diz falar bem menos. Então, se a gente faz essa relação com lives, internets, todo mundo agora fala o que quer, posta, o escritor, a Maria Lúcia, homem, professora, pesquisadora, está mais exposta também, ela hoje é conhecida, é acessada, e essa relação também entre o silêncio do pesquisador, do sujeito que não pode mais, não é que ele não posta, mas que ele é mais chamado para a cena, para o show do eu, vamos dizer assim, esse silêncio, esse espaço de silêncio contemporâneo, onde é que ele ficaria hoje, para que esse próprio sujeito se construa e se reconstrua. Isso é, eu te diria assim, isso é o desafio, né? Esse é o desafio. Você viu como foi difícil a gente marcar a nossa live, não foi, Douglas? Vi, e isso eu ia comentar por duas, desculpa, não, que a gente, que assim, se, se, acho que o desafio é também você não acreditar muito na demanda do outro, não acreditar, e não se sentir angustiado para responder tanto as demandas, porque se eu, eu pessoalmente, já que você me colocou um pouquinho na roda, né? um sujeito. ter as demandas, eu ia ficar fazendo live todo dia. Amanhã, não é? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir fazer as lives, escutar as pessoas produzir, o que eu tenho que produzir? então, de alguma maneira, a gente tem que lidar também com uma certa possibilidade de poder calar um pouco e não precisar, como a gente diz na técnica, né? não poder responder essa demanda infinita do outro. Então, você, isso, e você também tem que saber um pouco o seu limite. Então, claro, tem pessoas que me ajudam a fazer isso e organizar tudo isso, mas eu gosto muito de falar e acho importante conversar e é o centenário da Clarice, então, com o maior prazer. Mas, ao mesmo tempo, talvez a cada parte, que a gente dê, a gente possa se perguntar, é fundamental? Qual é o essencial? Né? Porque, se tem alguma coisa que a gente sofre hoje mais do que antes, é do muito, do excesso, do excesso, como diriam os franceses, do excesso, de uma falação, de uma coisa que você não tem nem tempo de respirar. que você não tem nem tempo de parar, que é justamente fazer esse espaço possível para que a coisa se acomode, para que ela tenha uma vivência, né? Enfim, que a gente pare, que a gente pare, que a gente faça pausa e, enfim, escute o outro, né? Que nem a gente combinou de escutar e responder algumas perguntas aqui, né? É, professora, só para uma última questãozinha, sobre essa questão da verborragia contemporânea, quando se pensa nas histerias contemporâneas, não seria uma psicopatologia histérica contemporânea, essa coisa de falar excessivamente, a exposição excessiva? Você analisaria dessa maneira? que não há um movimento histérico também por trás disso? Ou não, é porque eu estou tendo acesso às tecnologias, estou incluso e tenho mesmo que fazer uso? A prova disso é que você está agora com a Maria Lúcia. É uma coisa assim, híbrida, uma coisa híbrida, vamos dizer assim, histérico-nascísico. Ela é meio porque, assim, tem uma coisa muito interessante da histeria, como diria o Lacan, o discurso da histérica, no seminário que ele vai falar dos quatro discursos, tem um que ele nomeia justamente o discurso da histérica, que não por acaso é o discurso de entrada em análise, que a histérica quer saber, ela quer saber, ela tem uma pergunta, ela tem uma pergunta radical sobre o desejo, então, é uma postura que ela é sempre interessante, eu simpatizo com a histérica. Ah, eu também. Com o histérico, né, com a posição da histeria, porque é alguma coisa que já interroga, então, vamos dizer, está um passo à frente, está avançado em relação ao narcisismo do show do eu, como você citou, né, show do eu, que você lembra, por acaso, é o título de um livro, a Paula Sibila, 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 é a Paula Sibila, que é uma argentina que mora aqui no Rio e dá aula na Federal do Rio, então, assim, é, o século 21 é o século, né, que vai fazendo um deslocamento do lugar do eu na modernidade, que era um lugar fundamental de justamente colocar o indivíduo como aquele que pode pensar, né, cogito ergo sum, o cogito cartesiano, e a ideia de que você pode produzir e ter privacidade, é uma ideia inédita de ter a privacidade, porque você se libertou de um Deus onipotente que está valendo todos os seus pensamentos, que sabia tudo o que você fazia, que sabia que você podia pecar por atos, palavras, pensamentos e omissões, então, você tem essa voz transcendental que está aqui te vigiando, ela era, né, você não pode esconder, porque Deus sabe e vai te punir, o eu da modernidade conseguiu botar um muro aqui, conseguiu se defender disso, conseguiu falar esse é meu espaço fechado, esse é meu computador, isso é meu diário, isso é meu livro, isso é minha mente, foi uma invenção incrível, a invenção do eu, e essa ideia de uma muralha possível para si, é muito interessante o universo da privacidade, a pós-modernidade, ela está dando um tiro no pé, viu, é interessante você poder se expor, porque você também não precisa da muralha, dos segredos e de toda a hipocrisia, que também era complicada na divisão público-privado, mas, ao mesmo tempo, a gente está abrindo tanto, a gente está fazendo, nossa, nudes do corpo, da alma, do filho, e aí a gente, como está fazendo nude, a gente pega e faz o teatro do nude, porque se fosse nude mesmo, até que era interessante, mas aí a gente faz a cena do nude, a montagem da intimidade que você quer desenhar para fazer o seu show para o olhar do outro, ah, não, né, aí fica chato, aí... E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, professora, é interessante porque são pessoas que quando elas vão acessar o inconsciente, que é difícil, elas recuam, quer dizer, eu faço tudo, eu me exponho, vou na internet, mas vamos para a análise, acessar esse inconsciente, aí ele recua e diz, opa, o que é isso? Inconsciente não. Inconsciente é território, não se domina, não se manda. Você vê esse medo que eles têm de acessar esse inconsciente, não tem medo, é contraditório, não tem medo de se expor, de se exibir, mas quando é para acessar esse inconsciente, inclusive no campo do desejo, eles negam veementemente. Porque eu acho que os consultórios de psicanalistas eram para ser bem mais cheios. É defesa, é defesa, mas assim, uma coisa interessante dessa pandemia é que assim, aumentou muito a busca por espaços analitizantes, de troca, de troca. Então, assim, eu vejo e observo vários projetos e até, enfim, estou ligada a alguns e tem essa potencialidade de escuta. Então, como não ofertar escuta nesses momentos para estudantes de psicologia, pessoas em formação na psicanálise, pessoas de outros lugares que estão falando, peraí, como é que é a vida mesmo? Para tudo, o que está acontecendo? O que é ficar em casa? O que é o planeta Terra? O que é o Brasil? O que é por... Para que, assim, bagunça a norma, então vem alguma coisa que você diz eu quero saber. Aí você estericiza o discurso e você pode ter um viés analítico. E aí você vai fazer a literatura de si mesmo. E a senhora consideraria a obra da Clarice como um tratado de psicanálise, por exemplo? Também. Também. Não descartaria. Como diria a Freud, o Freud diz naquele texto clássico dele sobre os escritores criativos e o que que isso tem. Com a mente ele vai ele vai dizer que os poetas estão sempre à frente. À frente. Os poetas estão à frente dos psicanalistas. Então, tem alguma coisa que você você é levado aquilo que a gente falava no começo, quando você colocou a coisa da criação. A criação ela vem, ela brota, ela é fonte, ela tem a ver com essa fonte, tem a ver com esse pulsar. Ela pulsa, ela é pulsão, ela é corpo e ela também é símbolo. então ela ela vem e de um jeito inesperado. Então, um outro um outro pequeno testemunho assim, eu tinha que fazer um uns textos para um livro que o tema era amor, desejo e gozo. e aí eu fui começando a fazer e a coisa não vinha muito, porque como é que você vai teorizar isso? Ah, porque Lacan, o Seminário 20, posso teorizar, tanto que estou fazendo um curso agora sobre amor distante, próximo, e estou trazendo todas essas discussões. mas para fazer esses textos nesse livro o que me veio eram histórias, eram narrativas, um misto de conto com caso clínico, com elaboração em outra chave, não era uma chave acadêmico-teórica, era uma chave que era mais ficcional, era uma história, no fim foram três histórias, né, para pegar por três vieses assim, essa junção, essa triangulação, amor, desejo e gozo. Então, como que você vai dizer o jeito que você vai dizer antes de dizer? Não dá, isso é muito clariciano, né, isso é muito é muito a a descoberta da da alma, e da estrutura, ela vai achando seus vários estilos, né, vai cifrando suas várias linguagens. Muitas, e são várias clarices, né, de diversas questões. A gente pode agora abrir, professora, para perguntas? Vamos fazer uma perguntinha, que eu acho que a gente tem dois minutinhos, vamos? a gente até já passou. É, empatou. Vamos ver aqui com o pessoal ativar comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, para que vocês não digam, depois que eu fiquei centrada apenas no meu desejo e no meu gozo, né, como entrevistador. Você pode falar um pouco, deixa eu voltar aqui, passou muito rápido. Você pode falar um pouco sobre um sopro de vida e a relação com ela estar no fim da vida dela? Existem algumas considerações que possam ser feitas sobre pulsão de morte e vida? É a Amanda que pergunta. Deu para ouvir? Assim, o sopro de vida, ele é bem interessante para tudo que a gente falou, porque, assim, é um texto em que ela vai colocar uma personagem e chama justamente autor, né? Então, lembra que a gente estava falando que a Clarice vai cada vez mais desencarnando os seus textos e as suas histórias? Então, não é Maria que entrou, atravessou a porta, pegou um doce, comeu, né? Ela foi falando um autor está criando uma personagem, Ângela. Então, assim, é quase uma figura evanescente do anjo e da autoria. O que que é criar? Então, é quase um testamento. Eu diria que esse, que é o último texto da Clarice, é uma espécie de testemunho final. É o que ela entrega, assim, disso. E ele é também controverso, porque o texto não foi estabelecido por ela. O texto final é da Alga Borelli, que era amiga dela, secretária, amante, enfim, não sei nem o que que era, mas era uma parceira ali com quem ela conversava e pra quem ela entregava os manuscritos e ela estava aqui e estava comendo o negócio, pegava o guardanapos, anotava uma frase e a Olga foi ordenando isso e montando. Então, é como de olhos bem fechados do Kubrick, né? E ele captou, mas ele não montou. Então, aquele é um Kubrick ou não? É o último, mas assim, tinha o roteiro, mas não tinha e a gente sabe que o Kubrick é um gênio do cinema e vai na edição, né? Você faz um filme no roteiro, você faz um segundo filme na captação, quando você filma, e você faz um terceiro filme quando você monta. Então, a Clarice, também, você faz um quando pensa no seu romance, dois quando você escreve mesmo, e três quando você edita. E não foi ela que editou, não foi ela que pôs o ponto final, então, ele tem uma autoria híbrida, ele é dela e não é, o que também, e ele é toda uma escritura um pouco filosófica, ou de teoria literária, sobre o que é poder escrever, e os limites de ser autor, e o embate do autor com a sua personagem. Então, no livro, no doutorado, ele tem toda uma reflexão sobre esse velho embate da literatura, dessa luta, do autor com seus próprios fantasmas, que são, em última instância, todas as pessoas que te habitam, te transcendem, estão no mundo, entram dentro de você, e fazem esse enlace que a gente traz aqui. Difícil. Isso mostra o quê? Isso mostra que somos muitos e que a gente consegue estar aqui também graças a isso, nesse encontro tão pessoal de tanta gente, e é isso, vão ficar as palavras e vão ficar o silêncio. eu terminaria com o irrespendível, com a gente aguentar que vai ficar um resto, de tudo resta um resto, e ele vai frutificar. e ele vai